Atenção internautas, estamos aqui novamente com o Vida News trazendo para vocês mais uma entrevista desta vez uma entrevista mais animada, falando sobre festas, sobre carnaval uma das maiores festas de pesqueira inclusive que pesqueira de turismo mesmo é mais real em eventos nós temos o carnaval então nada melhor do que entrevistar uma das pessoas mais importantes deste evento que eu considero o nosso amigo Sérgio Amaral aquele que conduz as multidões com o Lira da Tarde aqui com vocês, ao nosso lado, Sérgio Amaral Sérgio Amaral o que você tem a dizer do carnaval de pesqueira hoje? Olha, o carnaval de pesqueira hoje é um dos maiores carnavals do estado de Pernambuco com todo respeito a Olinda, com todo respeito a Vitória de Santo Antão os papangus de Guzeiro e também os caretas de Triunfo para mim o carnaval de pesqueira hoje é um dos maiores carnavals que existe no interior e por que não dizer no nordeste do Brasil? Essas são as palavras de Sérgio sobre o carnaval agora gostaríamos de saber o carnaval sem Sérgio como foi o carnaval sem Sérgio que houve em 98, não é isso? Em 2008 Em 2008 Não, veja como é que é o carnaval sem Lira da Tarde veja como é que é houve em 2008, 2009, agora aí acho que é 2008, 2009 o falecimento da minha mãe e minha mãe, ela fundou ela fundou, não, ela fundou na Baluarte do Lira da Tarde ela engomou o estandarte do Lira da Tarde durante 57 anos e veio o falecimento da minha mãe e nós não tínhamos condições de ir para a avenida pedir dinheiro, pedir ao comércio uma ajuda para botar o bloco na rua certo? O que aconteceu? As autoridades, o município a Secretaria de Cultura e Turismo não vieram a família para dizer a gente vai colocar o bloco e nós estávamos de luta e não colocamos, certo? Isso é uma perda muito grande mas eu acho que deveria ter o reconhecimento do pessoal que faz a cultura a sensibilidade que faz a cultura e o canal que eu quero fazer olha, está aqui a mãe de vocês faleceram ela foi a pessoa que engomou o estandarte o Lira da Tarde muitos anos mas a gente quer botar o Lira da Tarde porque o Lira é um patrimônio da cidade é um patrimônio do estado de Pernambuco então não procuraram então nós resolvemos não colocar por respeito a morte e o falecimento da nossa mãe que foi uma Baluarte foi a heroína do Lira da Tarde aí nesse ano saiu o bloco dos Potoló no horário do Lira da Tarde tentando substituir aquela multidão arrastada pelo Lira da Tarde com o nosso amigo Sérgio Sérgio, agora nós temos vamos esquecer o passado como é que está a situação hoje e seus contatos com o Carnaval para Pesqueira juntamente com a prefeita Cleide este ano ou seja, está bem? o relacionamento está completamente diferente daquele do início da gestão? não, vejam como é que é nunca houve desentendimento com a gestora do município com a prefeita Cleide o que houve foi o que eu falei para vocês agora o pessoal que faz a cultura o pessoal que faz o turismo não procurou a família para dizer se realmente aquele bloco valia alguma coisa para botar para os foliões hoje nós temos um bom contato nela nós vamos ter o apoio da prefeita ela está dando o apoio que realmente o Lira merece que o povo do Pesqueira merece que os foliões merecem e que o turista que vem para o Carnaval do Pesqueira merece ela está dando o maior apoio eu não tenho nada contra a prefeita o que eu quero dizer ao povo do Pesqueira é que o poder é fêmero mas o Lira não Sérgio Amaral vai embora amanhã o Messico Amaral foi embora mas o Lira fica Rosângela vai embora amanhã o Lira fica o Lira é um patrimônio de Pesqueira o Lira é do povo então hoje graças a Deus eu quero agradecer a prefeita do Messico que a nossa gestora é tão desarmou os parlantes aí a política passou e ela está dando o maior apoio do mundo agora no Carnaval de 2012 ao Lira da Tarde muito bem com suas palavras nós queremos agora saber assim o que é que você acha das velhas os velhos blocos como o Lira da Tarde que nós conhecíamos eram os Bananeiros de Folia e outros mais o Bacalhau Navara como é que você se sente a nostalgia que temos desses blocos que hoje eles estão se apagando a Secretaria de Cultura não está apoiando ou eles mesmos as pessoas estão se afastando o que é que está havendo ou é uma novidade de festas de lições baianas que está tomando a nossa festa o que é que você acha na sua opinião na minha opinião veja como é que é que é isso na minha opinião o que eu vejo é o apoio a falta de apoio à cultura pernambucana porque a verba vem para divulgar a cultura pernambucana talvez essa verba seja investido na baianidade que a baianidade tem muita coisa boa mas o que é que acontece vamos lá acabou-se profeta de folia acabou-se bananeiras acabou-se bacalhau navara acabou-se peixe navara acabou-se Zé Pereira acabou-se Fusarquio hoje só tem a resistência que se chama Lira da Tarde e Dois de Ouro através do Divino certo então o que é que acontece se a gente não preservar a nossa história a nossa raiz nós estamos prestes a morrer um povo que não preserva a sua raiz suas culturas seu costume suas coisas ele está prestes a morrer então a única coisa que eu quero eu quero e peço às autoridades pesqueiras aos que estão na Secretaria de Cultura e Dois que olhem pelo Lira da Tarde o Lira da Tarde é o cartão postal do Carnaval de Pesqueira não é Sérgio Manoel não quem brilha é o povo é o Lira é o turismo certo então o que eu quero dizer é que na hora do Lira tenha respeito aquele estandarte um estandarte 78 anos de tradição 78 anos de resistência o que eu não aceito Francisco e meu povo jovens minha pesqueira é que coloque um boneco na hora e diga o Carnaval fulano de tal arrastou muitos dois dizendo que aqui é uma banacena do Lira da Tarde eu acho que o Lira da Tarde é o cartão postal do Carnaval de Pesqueira então o que é que está acontecendo é gente querendo acabar a história é gente botando outros blocos na hora do Lira da Tarde eu não sou contra nenhum bloco não pode vir sai fora pode vir embalador pode vir quem for agora eu acho que o Lira da Tarde das quatro horas da tarde até as sete quem brilha o Lira da Tarde esse é um bloco que foi fundado em 1934 os operários da Peixe os grandes homens os pequenos homens e o povo de pesqueira que se filha nesse bloco é a história de pesqueira o que eu quero e peço às autoridades é que respeita o Lira da Tarde quanto mais troço quanto mais bloco é bom para pesqueira porque não agora o que eu luto é que respeita aquele horário aquele horário ali é um horário nobre é um horário que fundou o Lira da Tarde foram os poemas que tinham visão o Lira quer dizer o símbolo da música o Lira quer dizer a arca a arpa a arpa que anunciou o nascimento do Menino Jesus é o primeiro instrumento musical é a Lira então o que eu quero é que as autoridades as pessoas que estão na Secretaria de Cultura ter acessibilidade com a cultura e com o purismo e que não é Sérgio que brilha não é Rosária que brilha porque a Rosária pode morrer amanhã Sérgio pode morrer mas o Lira fica Chiquinho Amaral morreu Maria de Chiquinho morreu o Lira está aí essas suas observações então o que eu acho Francisco é que é o seguinte e as pessoas que estão no poder o poder é efêmero mas o Lira não você pode trazer a atração que trouxer estadual ou nacional passa mas o Lira não o Dois de Ouro não as Caclaia não o Santa Cruz não os Caiporãs não então acho que deve investir mais na cultura pernambucana é isso que eu luto eu sujo minhas unhas para defender a raiz para o Carnaval é bom ouvir você falar assim de tanta emoção de uma festa que na realidade o Carnaval ele é auxiliado pelo poder como você falou aí mas o Carnaval é uma festa que vem do povo é uma festa de raiz é o povo quem faz a festa sem o povo não existe Carnaval e é interessante ouvir você falar assim com tanta emoção eu recordo aqui do dia que eu acompanhei quando você voltou após o ano em que a sua mãe faleceu um ano depois quando você voltou você estava com esses mesmos olhos cheios de lágrimas emocionado travado subindo a ladeira da barão de síndrome da baixa e eu segui toda a sua emoção e tentei passar ela por escrito no Vida News quem quiser ver novamente pode ver o Carnaval do ano passado que vai ver a emoção do cantor Sérgio Amaral o homem que arrasta multidões agora esse Carnaval Sérgio ele está homenageando também outro grande homem aqui de nossa região de Poção considerado pesquirense o nosso amigo Paulo Bebeto irmão do seu João também da pousada que é um grande atleta pesquirense eu gostaria que você falasse um pouco você conhece ele pessoalmente o que você tem a dizer de Paulo Bebeto Paulo Bebeto é um conterrâneo nosso porque naquela época possam pertencer à pesquera e Paulo Bebeto foi embora para o Rio de Janeiro e hoje veio o título de cidadão cariota que está com 50 anos lá então nada melhor do que homenagear essa figura porque ele é louco pelo Lira da Tarde ele sempre perguntava pelo Lira da Tarde Sérgio Lira 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 porra tem que fazer uma música por Lira da Tarde como é que você faz uma música por Lira da Tarde e nós estamos homenageando hoje um dos maiores compositores do Brasil o cara que ganhou o festival da Rede Globo com a Emílio Santiago pelo amor de Deus clareira o cara que tem música ah uma nuvem de lágrimas é de Sérgio é de Paulo Bebeto Tieta Tieta do Agreste que é dele do Boni da Rede Globo então para o povo de pesqueira nada melhor do que nós homenagearmos essa figura esse filho ilustre de poção e por que não dizer pesqueira certo um cara que quer fazer alguma coisa pelo carnaval de pesqueira um cara que tem 50 anos de Rio de Janeiro quer fazer música com o Lira da Tarde vem morar vem terminar o resto de dia aqui na nossa região e nada melhor do que o Lira da Tarde homenagear ele e o nosso amigo Luiz Henrique do ISEP e do SESI porque o doutor Luiz Gonzaga o pai de Luiz Henrique foi um dos primeiros doutores a entrar no Lira da Tarde eu sou do tempo que as mulheres não entravam no Lira da Tarde o Lira da Tarde era das prostitutas da baixa e o país era hoje comprava roupas para elas comprava roupas para elas e elas ficavam desfilando com os homens da sociedade e com homens ali e as mulheres as noivas ficavam rodeando a praça então quando foi que mulheres começaram a entrar no bloco era o bloco das putas era o bloco das putas elas foram a viga mestre desse bloco elas tinham o Sipipinga ali na baixa tinha o cabaré então o Lira é da Lira Baixa desse Piquinho do cabaré o Lira é povo o Lira é desoperado da Pesta Rosa da Tarde então o Lira quem fundou o Lira Chiquinho Amaral Caboclo Assis Vicente certo? doutor Jurandir de Brito nome da faca mas por que deixaram o estandarte para o Chiquinho? porque o Chiquinho era um rapaz velho de 36 anos mamãe de 20 bonita e ela levou o estandarte para casa ninguém levou o estandarte então entra o Chiquinho porque ninguém levava o estandarte porque era um negócio discriminado era discriminado discriminado o Lira era discriminado não, não era o Lira era bloco era discriminado uma mulher não pulava um bloco não entrava num bloco isso é interessante isso é história então o papai entrava em Zeraújo na época tinha Joaquim Souto que era o Jair compravam as roupinhas de chita para as prostitutas ele chegava não ele fazia a orquestra para o clube dos 50 para os radicais para o atletico tinha o Fuá tinha o Fuá também do Dor de Ouro que era de Tadeu eu tive a oportunidade de conhecer Doutor Luiz Gonzaga Doutor Luiz Gonzaga era caneiro mesmo era caneiro de triunfo meu amigo Luiz Henrique pensa no caneiro gente de triunfo era seu pai foi o primeiro doutor talvez a entrar no Lira da Tarde foi o primeiro que ensinava agora vou entrar mesmo e sabe qual foi a primeira mulher que entrou no Lira da Tarde? diga Mira Mocu Mira Mocu é a mãe de Otávio a mãe de Tadeu foi o maior estandarte porque ela entrou deixou a matinê ali do clube dos 50 e entrou dentro foi o maior estandarte o Zequinho quando o Zequinho estava vindo olhando poxa então ela entrou lá porque eu sou do tempo que naquela época as mulheres da sociedade não estavam no Lira era um negócio discriminado então o que aconteceu nos anos 80 Letícia da Malvelar botou o carro no som aí começou já a modernizar o negócio mas eu sou do tempo porque era só depravação e hoje eu estou com 34 carnavais cantando eu sou do tempo que eram coisas absurdas os refrões do Lira da Tarde que eu não posso dizer aqui porque isso aqui vai ser mostrado para o universo todinho através da internet então o que eu quero dizer é que o Lira mas não podia cantar pelo menos um refrãozinho isso é história isso não importa não é pesado não para sair da internet não, não, tudo bem não, é pesado é pesado deixa eu falar deixa eu falar é tão pesado assim é pesado é pesado mais pesado do que a música que tem por aí era pesado imagina nos anos 70 não não oi, oi, oi essa negra está de boa eu não lembro eu lembro disso eu não sou dos anos 70 não mas eu lembro ai, ai, ai passaram na cabeça do meu eu sei então é coisa assim eu fui chorando fui vendo e fui tirando foi tirando do Lira da Tarde fui tirando do Lira da Tarde papai faleceu hoje eu estou com 34 carnavais cantando e hoje eu não sei como é hoje carnaval hoje hoje é coisa da elite hoje é coisa é status é um bloco certo? hoje todo mundo hoje todo mundo quer fazer um bloco hoje e querer dinheiro ganhar dinheiro não, não é assim o dinheiro tem que ser dividido realmente na cultura popular certo? então o que acontece? isso aqui que você está falando Sérgio não é nada mais nada menos que uma aula de cultura e de história não temos que esconder como começou as coisas não realmente isso é que o povo não sabe ainda então agora a previsão para esse carnaval o que você acha quantas mil pessoas o Lira da Tarde vai arrastar? olha eu não sei dizer porque quem faz isso aí esse levantamento é a polícia militar né mas segundo os dados da polícia militar quem faz o dizem que é na faixa de 30 a 40 mil foliões que eu acho que o percurso é muito pequeno muito pequeno muita barraca todo mundo pensando em ganhar dinheiro comércio pensando em ganhar dinheiro ninguém ajuda ninguém ninguém ajuda os blocos os blocos vai mendigar vai atrás os caras dão as costas e sei que o comércio ganha dinheiro em cima disso é verdade os blocos que a gente ajuda é difícil e graças a Deus hoje o Lira sai não é por causa de mim não porque eu tenho 34 anos eu canto por amor eu não tenho nada eu não tenho uma maçã bonita eu não tenho um carro eu não tenho nada eu só tenho minha voz para cantar para o meu povo certo mas só saio por causa da minha irmã que é uma guerreira rodada porque sinceramente é um milhão que dá porque o dinheiro entra na cidade o turista vem e deixa no comércio e o comércio dá o que aos blocos? nada só as costas Sérgio você falou do comércio agora eu venho assim como você falou o poder efêmero o poder muda e tudo mais mas minha irmã eu não conheço algum desses anos todinho de Lira da tarde você conhece algum algum da história algum vereador algum prefeito e se vamos criar um projeto para o Lira da tarde um projeto de uma associação para que o Lira tenha uma sede para que o Lira tenha uma sede de cultura própria dele porque o Lira já é um patrimônio histórico 78 anos 78 anos você conhece alguém agora da atualidade ou do passado não que se levantou e fazia um grande não até hoje eles não tem isso por incrível para isso meu pai foi um grande dos grandes boianos você abre os livros dos grandes escritores da cidade minha família a Prija Amaral José Amaral Chiquinho Amaral Zezinho Amaral foram os grandes boianos e hoje não tem uma rua com o nome de nenhum deles não tem uma rua com Lira da tarde não tem rua com Camila Velho o Maracatu mais velho do estado de Pernambuco então não tem são pessoas leigas pessoas que estão ali só por estar para ganhar o salário será que é que ainda não existe essa discriminação não vamos botar não porque vai ser uma rua do bloco da puta será que não é isso? não, talvez seja não, não vamos botar porque vai abrir o Zezinho Amaral ou o Sérgio Amaral eu acho que é isso eu acho que seja isso mas queira o que não queira o talento que Deus me deu a voz que Deus me deu eu brilho o meu reinado já em três dias na terça-feira a noite se acaba mas graças a Deus Deus me deu essa voz maravilhosa eu nasci o vinho o frevo o capim o Néus Ferreira e nada melhor mais um dia quem sabe se não entram os politos que tenham sensibilidade para a cultura pernambucana e a cultura que se crescem e realmente zelem e procurem como se diz assim resgatar esses grandes homens que foram fazer a cultura eu estava aqui tendo uma ideia uma ideia meio maluca meio vamos dizer coisa de sonho né já imaginou se cada fulião do Lira da Tarde cooperasse com um real mensal para o Lira da Tarde mas eu já fiz essa proposta um real mensal eu já fiz essa proposta você já imaginou guarda um real para comprar uma camisinha o cara diz ah uma camisinha eu tenho aqui aí custou um preservativo para dizer não mas deixa isso para lá isso é um problema o dinheiro vem agora só que o dinheiro está não distribuído o dinheiro vai para outros lances mas o dinheiro mas o dinheiro para o carnaval vem para a cultura o Lira da Tarde é registrado certo e esse dinheiro chega na mão não na minha mão não não chega na mão dos dirigentes do Lira da Tarde não sei para onde ele vai mas se vem vem mas como é que ele vem e ninguém vê o dinheiro não sei porque aí só a gente perguntando como é que eu vou saber vamos falar esse negócio de dinheiro não toda vez que a gente fala entrevista em dinheiro dá uma polêmica tão grande é melhor tomar uma dozinha d'água e pra lá e não tomar uma dozinha de uísque aqui eu sou igual a Zeca Pagodinho pode tomar um uísque eu gosto de cana mas a minha perda muda a história de dinheiro vamos quantos minutos já temos aí então vamos encerrar aqui a entrevista com nosso amigo Sérgio Amaral vamos fazer mais uma duas perguntas amigo posso perguntar tudo pode perguntar o cantor o artista ele tem que falar pro povo e o povo quer conhecer a intimidade do artista certo pode falar mas o Amaral é solteiro olha eu sou um rapaz velho solteiro não tive a felicidade rapaz velho não tive a felicidade de ser pai até hoje mas hoje eu tenho uma boa companheira mas tem vontade de ser pai não até hoje a força divina não mostrou esse lado aí na minha hoje eu tento vou lá a força divina a força divina não é a que não está a função a minha funciona eu tenho uma boa esposa hoje uma boa companheira estou residenindo em Caruaru já há 4 anos e eu sou um rapaz velho solteiro mas eu estou feliz eu queria deixar um herdeirozinho aí para o Líria da Carta mas até agora não mas por que Sérgio foi para tão longe que é um patrimônio de pesqueira a sua voz também é um patrimônio ela é doada ao Líria da Carta por que foi um horatão longe em Caruaru? por que Caruaru lhe abraçou e por que não aqui você tem um salariozinho fixo aí da Secretaria de Cultura alguma coisa assim ser custeado para manter-se cantando em pesqueira por que não isso? você tem algo para explicar aí? não, eu não tenho nada para explicar talvez as pessoas que entrem na área cultural e na área de turismo sejam pessoas indicadas porque tem votos irmão de fulano filha de Beltrano mulher de Beltrano então você vê na Secretaria de Cultura e Turismo no município não tem nenhuma pessoa que faça não tem nenhum artista em nenhuma área as consequências porque a gente tem o direito de votar em 20 zero eu acho que a democracia está aí para isso e talvez o Líria da Carta e por incrível me dê muito bem eu sou um pequeno microempresário sou respeitado pela sociedade caruaruense sou reconhecido como um bom vocalista como um governador e por que não um defensor da cultura pernambulana e hoje eu lhe digo por toda a saudade eu estou muito bem em Caruaru apesar de eu amar a minha cidade e quem sabe se um dia eu não posso voltar para essa cidade poder caminhar nessas ruas bonitas lendárias da perspectiva secular quando você fala você tem vontade de voltar você apesar de estar estabilizado em Caruaru tem vontade de voltar se você recebesse uma proposta esse ano dessa gestão ou da próxima gestão ou dessa gestão mesmo como é que dá a oportunidade ninguém sabe quem sabe é o povo assim como quem sabe é o povo que faz o carnaval você viria para a pesqueira caso você recebesse uma proposta dentro da sua área dentro da minha área da cultura eu viria agora com carta branca para fazer cultura não para ser dominado dizer ó fulano você vai ficar aí só sentado comendo dinheiro sem fazer nada porque eu acho que nós estamos uma cidade rica em cultura só que tem pessoas que não sabem fazer cultura e estão nos carros que não deveriam estar mas para mim quem sabe se um dia eu não posso até sentar lá e dar alguma opinião na Secretaria de Cultura e Turismo na nossa cidade Sérgio foi um grande prazer conversar contigo uma maravilha vamos agora aguardar o carnaval para ouvir a sua voz mas antes disso eu gostaria de dizer que dificilmente Pesqueira não se emociona ao ouvir você cantar a música que mais relembra Pesqueira que é a música Ororubá você poderia fazer pelo menos um pedacinho dessa música eu mesmo quando você canta lá em cima Ororubá se traduz como casa da serra do povo chukuru e dos paratióis para filmar não é para ser arrepiado 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 os guerreiros, sem ter o dinheiro, a deixaram conquistar, quero que vocês cantam, estou a ver em Tupã, Ororubá, Ororubá, Tupã vem libertar, Ororubá, Ororubá, talvez um lindo amanhã, Ororubá, Ororubá, tem a nação, Ororubá, valeu, já com o Liratatá, só desce a ladeira, agita toda pesquera e faz poeira no ar, esquenta na baixa, sai levantando fumaça, vem agastando a massa por tudo que é lugar, é um porre de lança, é um gole de cachaça, é todo mundo na praça, é preu pra endoidar, é o Lira, é o Lira, é o Lira, é o Lira, é o Lira da tarde a todo vapor, vocês, é o Lira, é o Lira, é o Lira, é o Lira da tarde a todo vapor. Obrigado, o Vida News agradece a presença desse grande artista, é por isso que estamos aqui hoje, foi só um pedacinho do que vai acontecer nesse carnaval de pesqueira, mais uma vez, com o Serjão em cima do trio e o povo de baixo, tudo arrepiado com a música Ororubá, obrigado.